Para aceder aos participantes de uma unidade curricular, clique no separador Participantes, disponível no menu principal da unidade curricular. Irá surgir uma página com todos os utilizadores inscritos. Se pretender, pode usar os filtros para efetuar a pesquisa de utilizadores. No campo Utilizadores inscritos, clique na caixa Selecione e escolha a opção pretendida, como por exemplo Papéis, Grupos, Estado, etc. Obrigado por assistir.